E aí queridos, tudo bem? Ó, estou aqui com o Pablo Neasal, se você não conhece ele, você está perdido no mundo dos games. É sério, esse cara aqui é uma lenda do jornalismo dos games, me ensinou tudo o que eu sei. E ele trabalha na IGN, se você não acompanha a cobertura da IGN na E3, tem aí. Que aliás, fez um papel muito bom. Eu falei que o Petrol não veio esse ano pra ficar lá no projeto de live, vocês aqui, né? Isso aí. Alguém tem que trabalhar, né? Alguém tem que... quem trabalhou? Ele, obviamente. Porque quem está aqui não consegue trabalhar, né? Ele não consegue trabalhar. A gente joga vídeo game pra caramba, não é fácil. É, jogar game é um trabalho. É um trabalho. E a gente corre pra lá e pra cá, a gente fica sem comer, a gente não vai ao banheiro. Você almoçou algum dia nesse evento? Almoçar? O que é almoçar, cara? Eu nunca almocei na E3, eu vim muito na E3. Pablo tem 14... não, desculpa, 13 anos de E3. É. Esse é o décimo... Esse é o décimo terceiro E3, teve alguns anos que eu não vim, mas desde 2000 eu tenho vindo. Caraca. Ele veio no primeiro de mais duas meses, ele estava me contando agora uma história, ele tomou um drink... Mano, eu não vou nem falar nada. Foi assim, a Nintendo fazia os seus eventos num hotel, antes da E3. Daí, era uma grande festa assim, tudo com carpete, mesas com comida e tal, uma coisa bem cafona mesmo. Bem tiozinho, cara. Mas maneiro, porra, você tem que tomar um drink com o Miyamoto. E o Miyamoto estava lá com uma xícara, cara. Daí eu falei, meu Deus, o Miyamoto, eu estava com um copo de whisky, eu nem bebi whisky, mas eu estava na Nintendo. Daí eu cheguei no Miyamoto, podemos tirar uma foto? Daí, parou, não sei o que, e ele lá com a caneca, a gente publicou essa foto na Nintendo World. Na Nintendo World número 20, acho, da minha primeira E3. Isso que da hora. Tá lá, eu, ele e o Trivela segurando a caneca, e a gente até conversou com ele sobre o game, e ele fala inglês sim, viu cara? Ele fala? Fala, ele finge que não fala. Metei o louco? Caraca, olha aí, primeira mão, furo de reportagem. Eu entrevistei o Miyamoto duas vezes depois disso, em 2005 e 2010. Ah, vou te falar, o Miyamoto é o meu que falta ainda, eu consegui retratar muito cara, que eu sou muito fã daqui. Eu tava na frente da frente do YouTube, trombei o Kojima, parecendo a tremer, falei, meu Deus, o coitado é. Agora o Miyamoto é meu sonho. Miyamoto, o Kojima foi legal com você? Foi super simpático. O meu encontro com o Kojima foi pior que o seu, cara. Sério? Eu tava no evento da Microsoft, eu fui pro banheiro, fui fazer meu xixi, olhei pro lado, era o Kojima fazendo xixi, cara. Caraca! Eu esperei ele lavar a mão, eu lavei a mão, e daí eu fui falar com ele. É, aquela clássica, senão você tá apertando o pipi do amiguinho, né? É verdade. Enfim. Mas é o do Kojima, né? É, tudo bem, pode, né? Do Kojima e do Miyamoto, porra, caraca, que sonho. Enfim, manos, vamos botar o Pablo um pouquinho na fogueira, ele tem muita história pra contar, inclusive ele tem um livro, que eu tô na metade do seu livro, ele tá na minha cabeceira, é sério. 52 Mythos Pop. 52 Mythos Pop. E é muito maneiro, se você não viu, procure ele. Inclusive eu recebi, eu comprei ele, e aí eu recebi, acho que na minha Nerd é o Cubo. Ah, sim. Eu tenho dois livros, seu e o Pablo. Dá de presente. Por favor. Vou dar de presente pra alguém. Eu preciso autografar pra você, cara. Precisa, eu já tô trazido, porra, vacilo. Tem uma história boa do passado, rapidinho, sobre você, cara. Sobre mim? Sim, a gente revelou isso num bate-papo aí na BGS, né? Ah, sim, essa história é muito boa. Nossa, porque o Pablo, ele oficialmente mudou minha vida com relação a games, ele escreveu pra Nintendo World, que eu era muito fã. Exato. E cara, enfim, eram épocas difíceis, né? Épocas de vagas magnas. É, não era fácil. E quando uma revista fazia uma promoção pra dar prêmios pros leitores, as pessoas ficavam loucas. E daí a gente conseguiu fazer uma parceria com a Nintendo brasileira, a gente fazia a Nintendo World, pra dar 50 kits Pokémon e Game Boy. Era um Game Boy com Pokémon Red ou Pokémon Blue, né? 25 de cada, 50. A gente recebeu 75 mil cartas, cara. Eu mandei uma 100. 75 mil. Você mandou 100. Mandei 100. E daí, o que aconteceu? Olha só, adivinei quem foi um dos vencedores. Eu acabei sorteando a carta dele, eu não sabia, só fiquei sabendo depois, né? Se você pegar a revista, é a edição 13 da revista que tem a lista dos vencedores, é a edição de um ano, tem o nome do nosso querido, o nome verdadeiro. Meu nome é João Paulo Siqueira Pereira. Pode procurar. E posso te falar, eu tava na escola, né? E aí, minha irmã foi me buscar com uma caixa gigantesca, porque não era uma versão qualquer, não era uma versão de colecionador. Era um kit, né? Era um kit, tinha a revista, tinha o jogo, tinha o Game Boy. Nossa, mano, foi a realização de um sonho, foi animal. Foi muito obrigadoso. Que cara. O dia que ele me contou isso, eu tava na Ubisoft, a gente tava numa live, quase chorei. Eu falei, mano, que coisa linda, foi muito legal. Pra você ver que essas promoções são de verdade, elas acontecem e elas mudam vidas. Mudou, mas quem sabe? Quem sabe onde eu estaria se eu tivesse ganhado? Quem sabe? É, talvez eu fosse jogador de futebol do Barcelona. É, e você estaria um pouquinho melhor, talvez. Não, eu acho que você tá bem agora. Porra, adoro games. É a minha vida essa parada. Enfim, vamos jogar o Pabllo na fogueira, porque vocês vão ficar... Eu taca o dedo nesse like, enche o Pabllo nas redes sociais dele, que eu vou deixar na descrição também. Pra gente gravar uns vídeos só de história, porque é muito da hora, mano. A gente pode ficar aqui horas trocando ideia. Nossa, dias. Porra, e é da hora que são... A gente tem gerações diferentes, né? Porra, o Pabllo, ele já trabalhava quando tava lá na revista. Eu tinha 20 anos nessa época. Você tinha 20 anos. Quando eu comecei na revista, porque eu trabalhei na Nintendo antes disso, né? Eu era powerline, eu dava dicas por telefone pela Nintendo. Ah, caraca, que maneiro. Por isso que eu fui pra revista. Nossa, que maneiro. Eu ligava muito. Sério? Então eu te atendi, cara. Quais eram os jogos que você pedia mais? Então, eu tô bem sério. Eu não sei se vai bater, mas eu ligava muito pro Nintendo 64. Sim, era exatamente a época. As dicas que eu mais dava eram Mario 64, Mario World, Donkey Kong Country 3, Ultimate Mortal Kombat 3 e algum outro jogo velho ali, um Donkey Kong 2 e tal. Mas assim, Mario sabia decor, cara. Sério? 400 as ligações por dia. Como é que era esse aparecimento? Você sempre me perguntava o que o cara do outro lado tava fazendo. Porque eu ligava e perguntava as paradas, tá ligado? E aí ele me falava e era muito fácil. Bom, era assim... Não tinha tecnologia. Então, a internet não existia ainda tão difundida, mas a gente tinha algo próximo da internet lá dentro. A gente tinha um sistema de CD-ROM que era instalado em todos os computadores de quem atendia telefone. Um sistema oficial da Nintendo. Era um banco de dados sobre todos os jogos que a Nintendo tinha lançado. Você clicava nas informações, clicava nos links. Então você falava, eu tô com uma dúvida no Mario World. Eu já escrevia Mario World, eu já sabia. Daí, onde é que é o seu problema? Eu sabia os problemas porque tinham 10 problemas que todo mundo tinha. Então eu falava, qual é o problema? Ah, eu tô na Floresta da Ilusão e eu tô dando voltas e não consigo passar. Ah, então você entra no terceiro cano verde da Floresta da Ilusão 3. Eu não precisava saber nada, era isso. Então tinha muitas coisas que a gente já sabia porque... Só do cara começar a falar a gente sabia o que ia acontecer. Meu Deus! E é isso, mas esse sistema tinha banco de dados de todos os jogos. Então, Chrono Trigger, Earthbound, os RPGs mais difíceis. Tinha tudo lá. Meu Deus! Então você ia clicando, ia descobrindo, mas você tinha que enrolar a pessoa. Porque a ligação, o cara tava ligando de sei lá onde, pagando inteiro urbano. E a gente, tá, qual é a sua dúvida? E o cara chega a descrever. Muita gente virou meu amigo depois de tanto ligar pra lá. Mano, e que parada insana. Muito legal. A gente já descobriu da Santa. Mano, não dá. Se você conversar com o Pablo de videogame, você fica maluco. Você fica horas aqui trocando ideias. É sensacional. A gente adora. É, muito bom. Cadê a Fogueira? Fogueira. Melhor game. Descendo, lógico. Desce 3. Desce 3? Putz. Olha, eu confesso, eu não consegui jogar muita coisa, mas não me sinto tão mal. Porque não tinha muita coisa pra jogar. É, verdade. Vamos falar a verdade. No Playstation 4 não tinha muita coisa. A gente viu muita coisa. Mas pegar no controle mesmo de Playstation 4 eu quase não peguei aqui. Xbox eu joguei quase tudo que tinha. Joguei as coisas da EA, joguei quase tudo da Ubisoft. Mas Super Mario Odyssey, né, cara? Super Mario Odyssey. Não só porque é o Mario, não só porque é Nintendo, não só porque a gente gostou do Switch. Mas é porque realmente é um jogo que, assim, parece que vai ser mais amplo. E também por falta de concorrência, cara. Não teve tanto jogo maravilhoso assim. Teve, por exemplo, Shadow of War, incrível. Mas não jogamos. Não jogamos. Como é que eu vou saber, né? Então eu voto no Super Mario Odyssey. Até mais que Shadow of War. Shadow of War é incrível. Mas não fui eu que joguei na minha equipe. Foi a Bruna. Então eu acho injusto eu votar no Shadow of War. Mas sim, jogão. Mas vai sair daqui a pouco, né? Eu acho injusto. Eu gosto de pegar na E3 e falar de uns jogos que vão demorar mais pra sair. Shadow of War tá aí. O Mario tá muito hypado. Também é o meu favorito. É. Eu sou muito nintendista. Não tem jeito. Eu também sou mega suspeito. Tá. Maior decepção da E3. Putz, cara. Decepção da E3 é Playstation não ter muitos jogos first party jogáveis nesse evento. É. A gente foi lá. A gente tava lá junto ali jogando nos bastidores. E o jogo, o principal jogo que tinha lá era Detroit Becoming Human. Que não dá pra dizer que é um jogo do topo da cadeia alimentar da Sony, né? Sim. Não, e é um baita de um jogo. Mas eles abriram a conferência com o Days Gone, com o God of War. Mas também com Uncharted Lost Legacy e a DLC do Horizon, que eu achei muito legal. Eu também. Eu não sabia, né? Mas tudo bem não ter isso ali pra gente ver. Quer dizer, poderia. A gente poderia testar. Como é que é aí o Horizon? Então, assim, não tinha. Eu fiquei decepcionado que eles não quiseram dar muita coisa pra gente testar. Experimentar. Exatamente. A gente achava pelas outras empresas. Tudo que o Battlefront você achava por aí e tal. Mas ali no fundo, realmente, na parte interessante, é só o Detroit. É. O Detroit, olha lá. E VR, né? Mano, ano passado, acho que foi quase... O ano passado tinha o Horizon e o Last Guardian pra jogar ali atrás, né? E agora só o Detroit e aqueles jogos de VR e os jogos indie. É, eu queria jogar mais coisa. Eu queria testar esse Spider-Man, pô. Eu queria muito testar o Spider-Man porque eles mostraram uma demo jogável. É, então. E o Days Gone também tava jogável, só que só os desenvolvedores podiam jogar. Sim. O God of War é a mesma coisa. Então a gente vai nessas apresentações aí, a gente ouve o cara falar, mas a gente quer pegar o controle e ele não deixa. É, inclusive isso é até critério pra avaliar depois o game da E3 e tudo mais, né? É. Tem que estar jogado, né? Os juízes jogam, mas o público e os jornalistas não. A gente acaba ficando só na vontade mesmo, mas é normal. É costume, hein? Pra fechar, a surpresa. Mas sem surpresa, tipo assim. Pô, o Mario foi uma surpresa foda. Ninguém esperava que ia ter a paradinha do chapéu dele e tal. Sim. Do cap, né? E tudo mais. Eu quero a maior surpresa, tipo assim. Pô, o Lee não esperava que ia ser bom. Exemplo, meu. Foi o Monster Hunter. Eu joguei uma vez. Não sou apaixonado por Monster Hunter. Não sou fanzaço. Joguei um jogo só. Mas eu fui assistir a apresentação e eu tô maluco. Eu quero sair daqui e jogar, sabe? Tipo, é muito bom. É, e aí eu quero saber a sua surpresa. Então, tem a surpresa jogável e a não jogável. As duas são mais ou menos da mesma empresa, digamos assim. A não jogável é o Beyond Good and Evil 2. Aquele trailer do final da conferência da Ubisoft. Muito lindo, maravilhoso. Não faço ideia que vai ser esse jogo, mas eu confio no cara, o Michel Ancel, que é o criador, o cara que inventou o Rayman, né? Tipo, é o Miyamoto francês ali. É um grande gênio. Se você não conhece o Beyond Good and Evil, procura. É um jogo incrível de 2003. É um baita do... Jogo lindão. E eu adorei aquele trailer e adorei os personagens. Então, assim, quero muito ver, mas esse é um jogo que sei lá, 2019, né? E também da Ubisoft, que eu joguei e fiquei surpreso, é o School Unbonus. Que é um jogo online de conflitos entre navios piratas. Frotas de navios piratas contra frotas. Ah, eu não joguei. Se você tiver um tempinho, corre lá, cara. Tá, eu vou tentar correr. É um jogo muito doido. É uma mistura do Assassin's Creed Black Flag. Um pouco com a pegada de inovação online multiplayer do For Honor. Que legal! Mas é assim, é um monte de gente gritando e um monte de navio pirata. Um dando um tiro no outro, tentando derrubar e roubar tesouro. E no final, o pessoal correndo. Assim, a gente fez uma partida de 5 contra 5. E foi incrível, porque as pessoas estavam todas gritando. Parecia que tava todo mundo bebendo rum. Todo mundo bêbado. No final, todo mundo se abraçou. Eu achei uma experiência assim, nossa, que... E eu não tava entendendo nada. Mas o pessoal falou que tava ótimo. Então eu falei, ah, então eu acho que eu me diverti aqui. Eu não sei como, mas eu me diverti. Esse é legal também. O Sea of Teeves da Microsoft também é legal, é bom. Mas é um multiplayer de pirata de outro jeito. É. É totalmente diferente, são outras funções. Esse da Ubisoft, da Ubisoft de Singapura, é pancadaria completa. É navio explodindo, mas muito divertido. Então, ano que vem vai sair. Eu vou até lá tentar jogar. Tente. Eu não joguei. Na hora que eu fui trabalhar cheio, eu fiquei só no Far Cry. Você pede lá pros seus contatos que eles te passam lá frente. A gente também tá aí, né? Vamos ver, né? Bom, pessoal, esse foi o papo. Eu não vou mais roubar tempo dele e nem cegar mais dele. Porque eu coloquei um flash e estamos os dois cegos. Mas pelo menos a gente tá bonito. Já disseram que a gente tá bonito. Disseram que a gente tá, eu tô confiando. Então eu também tô confiando. Ó, muito obrigado. Segue o papo nas redes sociais dele. Vale muito a pena. Muito obrigado a vocês pra acompanhar. E taca o dedo nesse like. E deixa o saco dele pra ele gravar comigo de novo. Só de histórias bizarras. Vamos lá. Porque deve ter muita, né? Vamos lá. Obrigado. Aproveita e três aí. Valeu, mano. Valeu, Cris. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau.